Olá, espero que estejam todos bem. Estamos de volta com mais um vídeo. Peço a você que se inscreva em nosso canal e compartilhe entre suas redes sociais. É muito importante para nós. Obrigado. Olha só, dá até vontade de rir para não chorar. Virou mesmo a casa da mãe Janja, esse governo. A primeira dama está cada vez mais solta e resolveu entrar para o mundo dos produtores de conteúdo. Legal, sem problema nenhum e é até recomendável. Desde que ela use os seus próprios recursos. Só que essa ideia parece não ser compartilhada por Janja e nem pela equipe de comunicação do governo federal. Janja gravou um programa para ser veiculado no YouTube chamado Papo de Respeito. E que falou, entre outras coisas, sobre a violência contra a mulher. O problema é que ela não ocupa nenhum cargo no governo federal e usou as estruturas da TV Brasil para produzir e gravar o programa. Estrutura como estúdio, câmeras, iluminação e profissionais técnicos que deveriam estar envolvidos com os programas habituais da estatal de comunicação. A TV Brasil é pública, bancada com recursos públicos e não pode ser usada por qualquer um. Você que nos assiste agora, tenta ir até lá e pedir para gravar o seu programa de podcast para ver se a resposta será positiva. Claro que não. Mas Janja pode. E por quê? Porque é do PT e esposa do atual presidente? Isso não é credencial para se usar a máquina pública em benefício privado. Você lembra a época da polêmica com as lives do ex-presidente Bolsonaro? Ele estava fazendo no Palácio da Alvorada, que era a residência oficial dele na época. E o TSE bateu tanto, ameaçando até pela impugnação da candidatura se Bolsonaro não parasse de gravar no Alvorada. Ele teve de procurar outro lugar para fazer os programas porque o TSE entendeu que a casa do presidente era pública e ele não poderia fazer uso do recinto para benefício próprio. Qual a diferença da Janja fazer uma live na TV Brasil e o Bolsonaro no Alvorada? E ele ainda era o presidente da República e estava residindo no Palácio. Agora Janja não tem nenhum cargo público. Não há diferença. Mas se foi crime para um, por que não será para o outro? Ou a outra? Ou outre? Como quiser. A resposta pode ser a seguinte. Que a lei não tem representatividade básica. Ela serve e tem peso dependendo dos interesses de quem está no comando. Por exemplo, ela pode valer para um governo, mas pode não valer para outro. Depende de quem está com o poder. Valeu na época do Bolsonaro, mas agora não vale porcaria nenhuma. Quem manda sou eu e pronto. E acabou. São dois pesos e duas medidas, sim. E daí? Para o PT é isso mesmo. Quando é para atacar alguém, aí vale a lei. Mas quando é para se defender, a mesma lei não vale para ele. E a resposta para qualquer contestação é sempre a mesma. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O uso da máquina pública causou indignação entre parlamentares da oposição. O deputado federal Kim Katagiri, do União São Paulo, classificou a iniciativa de Janja como absolutamente imoral e ilegal. E entrou com uma ação na justiça para impedir que a TV use seus canais para promover qualquer live de Janja de agora em diante. É ou não é um desrespeito com o público? É no mínimo subestimar a inteligência do povo, achando que o mundo começa quando eles assumem o poder, esquecendo de tudo para trás como se nunca tivesse existido nada. É impressionante como eles acham mesmo que o povo é imbecil. Janja quer gravar um programa? Beleza, tudo bem. Aluga uma sala, uma casa, compra equipamentos, monta uma empresa e contrata pessoal, como todo mundo faz. Usar uma estrutura pública nos dá o direito de fazer a mesma coisa. Por que não? Realmente, se foi proibido para Bolsonaro, Janja deveria ter um pouco mais de bom senso e procurar outra alternativa para gravar os seus programas que não fosse o uso da máquina pública. Se os fiscais do governo permitem isso, poderão estar incorrendo em prevaricação.